Fala meus queridos, beleza? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leonardo Davis, trabalha em casa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado de coração por estarem acompanhando o nosso canal, meus amigos, vocês não sabem o quanto que vocês me ajudam muito obrigado por cada um que comentou no último vídeo, muito obrigado pela força tamo junto família, de coração, quero também falar sobre mudanças hoje, quero compartilhar com vocês um vídeo sobre mudanças talvez você não esteja passando um momento bom na sua vida, às vezes você está passando uma aprovação às vezes você não está muito satisfeito com as coisas que você está fazendo, satisfeito com o seu trabalho satisfeito com a sua vida, entendeu? Hoje eu quero compartilhar algumas coisas com você, beleza galera? Quero mandar um abraço também antes de começar o vídeo para o Johnson que me mandou uns áudios para mim aí de uma motivação do Paulo Vieira, muito obrigado mano, tamo junto mandar um abraço também para o Eglas que ele fez um comentário no último vídeo que ele falou o seguinte Leo, fica tranquilo, entendeu? Você não precisa ficar se culpando muito isso ninguém precisa ficar, às vezes o motivo de você não estar indo bem na sua vida é porque você fica se culpando bastante porque você fica ali tipo se cobrando, você não é um super-herói, entende galera? nós somos humanos, os humanos são falhos, a gente aprende com nossos erros, isso que é o bacana e tipo assim, você consegue cultivar coisas boas na sua vida se você quiser basta você querer, entendeu? Hoje eu vou falar sobre os bons sentimentos a importância de você ter um bom sentimento, entende galera? porque não é o dinheiro que você ganha que vai mudar a sua vida pode até mudar ali na condição, você pode comprar coisas melhores e tal claro, isso vai mudar, mas não é porque tipo assim, fulano ganhou dinheiro que ficou mais feliz foi porque fulano agora está milionário que ficou mais feliz não existe isso galera, a felicidade está dentro de nós e para você ter bons resultados, você precisa estar feliz, você precisa estar otimista você precisa estar bem para você ser próspero na sua vida o que eu quero dizer com isso galera? que tipo assim, não vamos focar apenas no bem material vamos focar sabe aonde? nas pessoas eu quero que você escreva para mim, por favor pega papel e caneta ou pode ser na sua mente mesmo se você não tiver papel e caneta, se estiver na rua quero que você escreva três coisas importantes três coisas importantíssimas na sua vida você fala, caraca, isso aqui eu não vivo sem três coisas importantes meus queridos agora eu quero que você enumere essas três coisas de um, dois, três vamos dizer, vamos esperar um pouquinho aí, você está anotando e agora vamos colocar um valor do lado dessas coisas você anotou, vamos dar um pause vamos dar um pause, você está ali anotando um, dois, três, anotou agora vamos colocar o valor em cada um desses valores que você gostou que é muito importante, vamos dizer que o primeiro lá o primeiro, família você anotou alguma coisa, algum valor? pode anotar, pode anotar por favor quanto que é? mil reais? um milhão? um bilhão? quero mostrar pra vocês que é possível meus queridos que a riqueza está dentro de nós já, entendeu? quanto você marcou aí pra sua família? acho que não tem preço a sua família, né? e o próximo? sei lá, sua saúde quanto você colocou na sua saúde? tem preço? você vendeu, sei lá, o seu braço você vendeu o seu coração, você vendeu o seu rim isso tem preço meus queridos? você já é muito rico, entendeu? você já é muito próspero isso que eu quero mostrar pra vocês que tudo é possível meus queridos se alguém falasse pra mim, ó há dois anos atrás eu estava trabalhando como garçom eu estava dentro de aquário que eu nem imaginava estava ali na minha zona de conforto se eu não tivesse sido eu mandado embora daquele emprego eu estaria até hoje trabalhando como garçom eu não teria esses resultados que eu tenho hoje por que eu tive esses resultados que eu tenho hoje? por que eu passei por dificuldades? e a gente vê as pessoas que têm sucesso às vezes as pessoas que têm resultados na vida e não vê, tipo assim, a trajetória só vê a chegada da pessoa mas a gente tem que ver a trajetória é muitos erros assim, ó às vezes dá vontade de desistir eu acho que você já sentiu vontade de desistir fica tranquilo, eu já senti também os meus mentores já sentiram também quem são meus mentores? pessoas, tipo assim eu nunca tive, nunca paguei eu nunca tive aula presencialmente mas aprendi muito aqui na internet por exemplo, Ergo Rocha Flávio Augusto os caras fodas aí que têm bastante resultados eles também já pensaram em desistir então, meu tenha calma com você mesmo não fique se culpando, entendeu? cuidado com os drenadores de energia eu já passei pra vocês aqui nos últimos vídeos vou deixar até aqui abaixo se você quiser ver o que são os drenadores de energia corta essa indecisão corta essas coisas que ficam sugando a sua energia que você fica, caraca, caraca procrastinando, fica deixando pra depois tenha planejamento você nasceu pra brilhar eu já disse aqui no último vídeo você nasceu pra brilhar deixe um legado aqui na Terra, meus queridos vamos fazer o nosso melhor quando a gente tá vivo a gente não sabe o dia de amanhã vamos aproveitar todos os dias como se fosse o único crie novos hábitos é simples crie novos hábitos acorda de manhã seja grato já acorda pelo seu dia muito obrigado por estar respirando muito obrigado por estar aqui vivo, galera porra, muito obrigado, meu Deus Deus já pagou por nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar então vai atrás agora dos seus objetivos Ele vai te ajudar também, meus queridos se você quer viver no marketing tal não tem segredo é colocar em prática olha quantas pessoas estão tendo resultados independente do curso independente da estratégia é você focar eu tenho amigos que são afiliados que ganham mais de 100 mil reais por mês afiliados eu tenho amigos que são produtores que ganham mais de 100 mil também por mês eu tenho amigos que trabalham no e-commerce que ganham mais de 100 mil por mês então independente o sucesso não tem área você tem que escolher o que você quer na sua vida e fazer o efeito vai e faz, meus queridos então esse é o vídeo esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou compartilha com seus amigos deixa aquele like para apontar o seu canal deixa o comentário aqui abaixo também do que você achou desse vídeo e muito obrigado por cada um de vocês meus queridos por cada um comentário vocês não sabem o quanto vocês me fortalecem entendeu a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi criar esse canal e cada vez a gente fica mais próximo cada vez a gente tipo assim a gente tá em casa entende são aqui nesse canal aqui são dois anos já entende galera então muito obrigado por cada um de vocês muito obrigado de coração boa sorte vá atrás o sucesso não tem área e tamo junto família um forte abraço valeu tchau